A CARTINHA DO DIA Não precisa terminar o verão. Não tarda nada está aí o outono e a altura ideal para fazer uma remodelação na sua casa. Não precisa de gastar muito dinheiro, não senhor. Acima de tudo, crie espaço, renova a forma como organiza a sua arrumação, invista assim em peças de mobiliário versáteis que ocupem pouco espaço e que ajudem a ter tudo em ordem, está bem? Faça isso. Olhe, por exemplo, escolha um banco ou uma mesa de sala que funcione como uma caixa e que sirva de espaço para a arrumação. Já viu que boa ideia? As ideias mais simples são aquelas que resultam melhor. E porque eu estou aqui para ajudá-lo a ter assim bons resultados na sua vida, hoje vamos ter mais consultas. Quem tiver hoje uma consulta comigo vai receber um banho de limpeza e sete paus de incenso, que é para poder fazer uma limpeza energética na sua casa. Inscreva-se para falar comigo aqui no nosso programa. Vamos lá. Mais 351, seguido de 21167167. Você está aí, está a pensar no outono, na vida nova, está ou não está? Enquanto você pensa nisso, nós agora vamos à primeira consulta. Quer ir? Nós também. Olá, olá. Bom dia. Bom dia. Estou a falar com quem? Estou a falar com Pedro do Souto. Pedro, muito bem, Pedro. Estava ligado de onde? Da Suíça. Da Suíça? Um beijinho muito grande para a Suíça, uma linda terra. Também conheço. Um beijinho muito grande. E que idade tem? Tenho 40. 40, é um jovem. E o seu signo? Peixe. Peixes é o último signo do Zodíaco, é um signo de água e de pessoas que procuram e gostam mesmo de estar bem com toda a gente, estar bem de todo lado. Mas eu sei que isso nem sempre é possível e incomoda-os um bocado. É ou não é verdade? É completamente verdade. Muito bem, meu querido. Diga-me então, o que é que quer perguntar à Maria Leandro? Olha, isto é assim, eu ando muito angustiado ultimamente. Porquê? Não sei. Eu tive uma promoção no trabalho. Sim. E que aceitei, claro. Sim. Mas eu pus-me em cima uma pressão muito grande e cheguei a um certo ponto que não consegui andar para a frente. Pronto. Muito bem. E agora o que é que queria saber? Acabei de... Eu gostava de saber se vou conseguir ultrapassar esta fase, porque realmente é como se eu tivesse aqui uma bola no estômago, uma prisão interior, que não me deixa avançar. Muito bem. Agora diga-me uma coisa. Estava há quanto tempo neste trabalho e depois evoluiu? Olha, neste trabalho estava há sete anos. Sete anos. E você queria evoluir? Esta evolução foi da sua vontade ou aconteceu? Aconteceu. 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 Acabei de acontecer. Digamos que era o segmento lógico das coisas. Pronto. E há quanto tempo é que está nesta situação? Olha, foi por tempo, foi um mês e meio. Há um mês e meio que está nesta situação. Portanto, está a aprender muita coisa nova. Também, sim, sim. Mas você imaginava se era uma situação em que você tem que liderar? Tem que liderar outras pessoas? Sim, exatamente. Pronto. E quantas pessoas tem que liderar? Mais ou menos? Umas quatro, quatro, cinco pessoas. Umas quatro. E você estava habituado a ser liderado, era isso? Exatamente. Muito bem. Então é assim, meu querido. Pedro, é assim. Vamos lá. Você tem 40 anos. Vou-lhe dar uma notícia. Seja bem-vinda ao clube das pessoas que querem evoluir e que ao princípio se sentem completamente desorientadas, sem saber o que fazer e perguntam muitas vezes, será que eu sou capaz? Pensa isso? Pensa isso, exatamente. Muito bem. Então quer dizer que você está a aprender a liderar pessoas e está a aprender a crescer. Nós, quando saímos da nossa zona de conforto, sentimos isso, meu querido. Sentimos isso. Portanto, agora não vai, não fica, é só pensar nisso. Tem que dar ao seu cérebro as respostas. Você, por exemplo, em vez de estar a pensar, ai, estou preocupado, estou preocupado, pensa assim. Vai fazer perguntas. Porquê que eu estou preocupado? Porquê que me promoveram? Porquê que eu sou tão capaz? Porquê que eu sou tão competente? Começa a perguntar coisas assim ao seu cérebro que ele vai-lhe dar as respostas. O meu querido, vai em frente, isto vai passar, é uma questão de tempo, tem Deus aqui oriental, tem aqui a estrela, tem aqui a roda da sorte e isto vai levá-lo a ganhar mais dinheiro, está bem? Portanto, isto é transitório, está bom? Está bom. Está bom? Isto acontece a muito boa gente. Olha, e vai receber um banho, olha, nem a propósito, nem a propósito, vai fazer este banho de limpeza. Eu faço. Portanto, é um banho de limpeza, leva sete pauzinhos de incenso que eu vou mandar para a sua casa para você renovar as suas energias, pode passar o pau de incenso mesmo por si, que isto faz muito, muito bem. Está bem, querido? Está bem, muito obrigado. Um beijinho, força, força. Muito obrigado. Tudo vai passar, tudo vai passar, grande homem. Muito obrigado, bom dia. Um beijinho, um beijinho. Um beijinho. E agora, vamos às previsões do dia? Vamos lá. Começamos com o Leão. Está com o carro que anuncia sucesso num projeto importante. Avanço. O número da sorte é o sete. Já a escorpião, seis de ouro, que o aconselha a ser mais generoso. Partilhe o que tem, que você vai receber muito mais. Que o universo funciona assim. Nós damos, recebemos. O número da sorte é o setenta. Já a virgem com a lua que lhe diz para estar alerta. Nem tudo é aquilo que parece. O número da sorte é o desejo. E agora, vou falar para um signo que é regido por mercúrio e que pertence ao elemento do ar. Qual será? Qual será? É gêmeos. Está com o nove de paus, que lembra que deve ter coragem nos momentos mais difíceis. Acredita em si. Eu acredito em mim. Vamos a isso. O número da sorte é o trinta e um. Já a peixe, oito de espadas, diz para não ficar triste, quando os outros não correspondem às suas expectativas. Deus está a olhar por cima. Estou a ser que ficamos muito irritados, é ou não é? O número da sorte é o cinquenta e oito. Já a Sagitário, dez de copas, que anuncia bons momentos vividos a dois. O número da sorte é o quarenta e seis. E agora, vamos a mais uma consultinha, quer? Eu também. Estava aqui com uma vontade imensa. Vamos lá. Olá, olá. Olá, Dona Maria Helena. Bom dia. Bom dia, meu angelinho. Estou a falar com quem? Que a Elisabeth gosta. Elisabeth, que nome tão bonito. Até que idade tem? Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. E o seu signo? Escorpião. Escorpião. Um signo de ar, de pessoas assim obstinadas, fortes, determinadas, que levam tudo à frente. É verdade? É verdade. Muito bem, minha querida. Agora diga-me, está-me ligada de onde? De França. França. Ui, ui. Muito bem. Então, e o que é que quer perguntar à Maria Helena? Diga-me lá. Olha, eu queria perguntar sobre a minha saúde. É que eu tenho andado muito mal dos meus ossos, eu faço tantos tratamentos, tantos exames, e cada vez sinto-me pior, 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 mesmo nos músculos e tudo. Muito bem. Muito bem. E era para saber. Até eu vou-lhe dar o remédio. Eu vou-lhe ler aqui o tarum, mas eu vou-lhe dar o remédio. Minha querida, é assim. Você pode fazer os tratamentos que você quiser. Pode fazer os tratamentos que quiser, mas se você não se alimentar devidamente, se não aprender o que é que há de comer mais, o que é que eu ia aumentar na minha alimentação, se você não aprender isso, você vai andar aí toda a vida a tratar, senão não vai chegar ao lado nenhum. E outra coisa, fazer ginástica. Você tem que fazer estas duas coisas. Você tem que fazer três coisas. Seguir o comédia que lhe diz, aprender a comer certas coisas que lhe fazem bem e fazer ginástica. Percebe? Só assim é que você se vai curar. Só se fizer o que eu lhe estou a dizer, seguir estes três conselhos, você vai ver que vai ficar uma moça fina. E você é uma jovem. Você é uma jovem. Vamos lá ver se vai melhorar. Está bem? Está bem. Pronto. Mas presta atenção ao meu conselho. Presta atenção ao meu conselho, porque eu não estou a dar habitat. Estou-lhe a falar a verdade. A alimentação tem muita influência. A ginástica tem muita influência na nossa vida. A ginástica também tem. A pessoa mexer-se, sei lá, fazer uma ginásticazinha, dobrar-se lá em casa, andar. Está a compreender? Mas uma pessoa trabalha todos os dias, tanto que uma pessoa chega à noite. Mas nem consegue mexer. Mas espera aí. Você de manhã, por exemplo, pode-se esticar um bocado, esticar os músculos, esticar as pernas, esticar os braços. Percebe? Isso tudo é ginástica. A gente pode fazer em casa. Podemos fazer em casa. Agora vamos fazer fisioterapia e o senhor também me diz para eu fazer os movimentos de ginástica. Que isso é melhor do que tudo. É verdade. Então pronto, faça isso. Você vai ficar melhor. Eu tenho feito. Eu tenho feito. Pronto. Mas é assim. Também tem que prestar atenção àquilo que come. Senhor, aprenda. Isto agora há tanta informação na internet. Há tanta coisa. Você não sabe ir ao YouTube? Sim, posso. Então pronto, vá ao YouTube. Escreva Dr. Laíra Ribeiro, que é um médico brasileiro que eu sigo muito. E veja o que é que o médico lhe diz para você comer. Faça o que o homem diz. Não quer dizer... Como? Você vai se lembrar assim. Laíra ou Ribeiro? É o nome do... Laíra Ribeiro. Pronto. É Laíra Ribeiro. Você escreve no YouTube, aparece lá o Dr. Laíra Ribeiro. E como é que ele diz? Claro que segue as dedicações no seu médico na mesma. Eu estou a dizer tudo junto. A gente fica bem a fazer tudo junto. Está bem, querida? Faça o que eu lhe digo. Eu garanto-lhe que você daqui a seis meses é uma mulher nova. Aqui tempo, habilidade, um mundo novo, aqui um cavaleiro. Olha lá. E está-lhe aqui a dizer que você vai ficar muito melhor. Mas tem que mudar. A nossa vida só muda se nós mudarmos. Se nós não mudarmos, você, eu e seja quem for, a nossa vida não muda. Por mais que nos digam lá, blá, blá e música de violino, é tudo mentira. A nossa vida só muda se nós mudarmos, ponto final. Está bem, querida? Muda, você é uma pessoa maravilhosa. Vamos a isso. Olha, e para ajudar a mudar, eu vou-lhe dar sete pauzinhos de incenso para você fazer um banhinho de limpeza. Se acredita nestas coisas, faça porque faz muito bem. E mude os hábitos. E sabe o que é o hábito, mudar o hábito e o esforço? É banho. Você hoje tomou banho? Muito bem, parabéns. Amanhã toma o outro. E há dias que são dois. Quem diz isto é o nosso, um homem também que eu admiro muito, que é Leandro Carnal. É um homem que fala para os auditórios, um homem maravilhoso. Vai um beijinho muito grande. E agora... Um beijinho para si. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. E agora, vamos às previsões para hoje? Vamos lá. Vamos para aquário. Está-se com o 6 de espadas e indica uma possível mudança de planos. Esteja aberto à mudança. Na vida, tudo muda. Portanto, você tem que mudar também. O número da sorte é o 56. Já a touro, dois de paus, que alerta para perdas de oportunidades, preste muita atenção à sua vida. O número da sorte é o 24. Agora, carneiro, com o mágico, diz para ser mais hábil a lidar com as situações. Que nem tudo o que parece é. Está bem? O número da sorte é o 1. E agora, vou falar muita atenção, que eu vou falar para um signo. Que está especialmente favorecido. Que signo é esse? É balança. Está com a rainha de ouros e diz que a vida financeira está em alta. Parabéns, bem merece. O número da sorte é o 77. Já a caranguejo, com a papisa, que o aconselha a ouvir o que o seu coração lhe diz. E o número da sorte é o 2. Capricórnio, rainha de copas, que conta, diz-lhe que você conta com uma amiga muito sincera. Que bom, que maravilha. E o número da sorte é o 49. E estamos mesmo a terminar. Passou tão depressa este bocadinho, assim na companhia de amigos é isto mesmo, não é? Já sabe, passa num instantinho. Agora, especialmente para si, que gostava de ter uma orientação, já sabe o que tem que fazer, é ligar para o nosso programa. Vamos lá. Pegue no telefone e liga agora. Mais 351, seguido de 21, 167, 167. E sabe uma coisa? Amanhã estou de volta para mais um programa. E vou ensinar-lhe como pode arrumar a sua mala, atraindo boas energias de Feng Shui. Não pode perder. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, limpe o seu espírito, a sua mente, o seu corpo e o ambiente que o rodeia. Consente-se naquilo que é essencial e isto faz a mudança na sua vida. Pense nisto. Música 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 Música